Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com a Nicole E comigo! E a Luísa A gente vai gravar o Se Arrume Comigo de São João Com a Nicole! E eu já tô de vestido A Lu já tá de vestido E daqui a pouco com a Luísa Vamos lá, primeiro a Nicole, gente Aqui o vestido da Nicole Que eu mandei fazer É igual o meu! É igual da Luísa Olha que lindo, gente, com fita De unicórnio, que está na moda E a gente mandou fazer fitinhas também De cabelo igual laços Pra colocar E a Nicole já tá puxando as fitas Vamos lá, gente Olha que linda ficou a Nicole Vou agora fechar aqui Eu achei que ia tá frio, gente Mas hoje tá quente Então tá ótimo, né, Ninho? Ficou perfeito Vou fechar o cabelinho dela Vamos ajeitar o cabelinho da Nicole Eu vou passar um blush Só pra dar uma corzinha de alegria na Nicole Nelly, segura a nuvem Segura aqui o pincel Isso, passa aí, Ninho Passe aí As pintinhas Três pintinhas Vou arrumar agora o cabelinho da Nicole E pra isso a gente tem dois laços Dois lacinhos Aí eu vou pegar dois elásticos transparentes Se vocês tem em casa Ou de qualquer cor que tenha Elastiquinho de silicone E vou prender o cabelinho da Ninho Gente, a Ninho tem pouco cabelo A gente prende um lacinho Gente, o cabelinho de bebê não é muito certinho Então eu vou prender como dá Não vai ficar simétrico não Mas vai ficar fofo Porque ela tem mais cabelinho de um lado Do que do outro E a gente veja o outro lacinho Olha que gracinha Agora a gente vai pôr um batonzinho da Nicole Um batonzinho da Nicole Olha a Yumi Isso E a Nicole tentando comer o batom Só pra dar uma corzinha Ai meu Deus do céu Gente, é isso Não tem muito o que inventar em criança pequenininha como a Nicole E aqui tá a sandalinha dela Que eu vou calçar Não vou pôr meia Eu ia colocar Mas não vou pôr Porque tá quente Ela vai sem meia Cheguei A Luísa chegou Olha a Yumi e a Nicole Ai, uuuh E a Yumi ficou muito fofa E a Nicole tá pronta Pra festa de Alina Vamos andar Vamos mostrar Olha aqui Olha aqui, ó Gente, esse foi o vídeo Se arrume comigo na festa junina Com a Nicole E a Lulu Ela ficou fofa Ela tá querendo passar o blush Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Que liga do bingos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti